Fala, galera Azulina! Salve, salve! Sejam bem-vindos mais uma vez, uma boa tarde. Canal Tudo Nosso, Nada Deles, Clube do Remo. Enfim, uma segunda-feira feliz do torcedor Azulino. Vamos falar da vitória de ontem e muito mais. Antes disso, eu peço encarecidamente, deixa teu like aí, te inscreve no canal, compartilha o vídeo, tá, galera? Para que a gente possa, cada vez mais, continuar nosso trabalho da forma que a gente vem fazendo. Para tentar, da nossa maneira, elevar o patamar do Clube do Remo. Se as pessoas de dentro do Clube do Remo não deixam isso acontecer, a gente aqui fora, né, puxa a corda ao contrário para que o Clube do Remo venha para o caminho certo. Então, deixa teu like, compartilha, te inscreve. É totalmente de graça, não custa absolutamente nada. Vem aqui embaixo, arroba TND Underline CR33, é o nosso Instagram. Vão lá e sigam a gente também no Instagram do canal. O Clube do Remo venceu ontem de 1 a 0, jogando uma boa partida. Vamos analisar aqui, vamos falar do próximo jogo, ontem o ABC, analisar a tabela. E ontem no pós-jogo, agradeço também muita gente no pós-jogo mais uma vez, né, a gente não estava fazendo pós-jogo porque o Remo só dor de cabeça. Ontem eu resolvi fazer uma live aí de 1h15, foi muito legal. E o público veio com a gente e me perguntaram, até dá para sonhar com G8, zona de rebaixamento. E eu vou explicar para depois vocês tomarem a proporção de uma ideia, se é para sonhar com G8 ou se é para ainda lutar pelo rebaixamento. E lógico, vou dar a minha opinião ao final de tudo isso. Antes disso, né, como sempre, a gente tem que falar dos nossos patrocinadores aqui. São muito importantes. A gráfica, a multi-print, uma gráfica visual da melhor qualidade. Faz troféu também, medalha para o seu time de futebol aí. Então, política está chegando, tudo do bom e do melhor você vai encontrar na gráfica multi-print. Temos a Marcelino 365, casa de recepções e eventos. Campo de futebol, playground, salão de festa. A melhor casa de recepções já não lhe deu, você não vai encontrar igual, pessoal. Qualidade sem igual é na Marcelino 365, recepções. Temos também o Império do Sabor na Cidade Nova 6, próximo ao Corpo de Bombeiro. Melhor comida da Cidade Nova, entrega grátis em toda a Cidade Nova. E também entrega pelo iFood, lá do meu amigo Samir, é o Império do Sabor. Temos aí a Plumatex, também os melhores colchões e travesseiros de Belém do Pará. Né, aquele conforto, deitada aí. É ruim, né, você deitar numa cama de péssima qualidade. Travesseiro sem qualidade também. Então, vai lá na Plumatex e compra o seu colchão e seu travesseiro da melhor qualidade. Temos também a Ressol Energy, energia solar. Chegou o verão, pessoal, você vai ter um custo altíssimo de energia, ligando ar-condicionado, ventilador, televisão, etc, etc. É só colocar a Placa Solar na sua casa que você vai ter um desconto na energia gigantesca e você só vai pagar a partir do terceiro mês. 90 dias para fazer o primeiro pagamento na Ressol Energy. A energia solar que você precisa e que você merece. Colocar aí na sua residência, na sua empresa, enfim. Para ter aquela economia na conta de luz, automaticamente essas placas solares vão se pagar. Vamos lá às notícias do Clube do Remo. Todas as informações dos nossos patrocinadores aí no primeiro comentário fixado, como o endereço, o telefone, etc, etc. A gente vai falar da partida de ontem, né? O Remo fez, na minha humilde opinião, a sua melhor partida no ano. O Theo foi só uma zero. Será realmente que foi a melhor partida? Foi a melhor partida e a gente aqui não só fala, como a gente também demonstra o porquê a gente está dizendo isso. Ontem o Marcelo Rangel praticamente saiu com o informe limpo. Primeiro ponto. Quando você tem o seu goleiro, que não é o melhor jogador da partida, automaticamente você não sofreu, então tem coisas certas. Quando o seu goleiro é muito acionado, tem coisa errada aí. Ontem o Marcelo Rangel não foi acionado. Lembrando que o Ipiranga faz uma excelente campanha com poucos jogos, né? O Ipiranga tem apenas seis partidas aí na competição. Está com uma boa pontuação. Daqui a pouco a gente vai colocar a tabela e analisar sobre essas questões. E o Ipiranga não deu sufoco no Remo. Na verdade, o Remo deu muito sufoco no Ipiranga. Dá algo ali nos primeiros minutos. O Ítalo, né? Tão criticado o Ítalo que eu sempre defendi aqui. Eu acho que um... Eu acho não, tenho certeza. Um jogador que é vice-artigueira da Série B não desprende do dia pra noite fazer gols. Porém, os outros dois treinadores do Clube do Remo, tanto o Mourinho quanto o Catalar, não enxergaram como fazer do Ítalo um artilheiro que ele é. E este novo treinador aí, o Rodrigo Santana, que em pouco tempo já demonstra um bom trabalho, sem encher bola, sem se empolgar, tá, galera? Vamos manter o pé no chão. Mas dá de César que é de César. Ele conseguiu enxergar um modo, uma maneira de fazer o Clube do Remo jogar pra as bolas chegarem no Ítalo. Coisa que antigamente chegava pro Ribamar por causa daquele corre. Mas o Ítalo é um pouco mais parado, estagnado ali, também pela idade característica. E as bolas conseguem chegar aos pés e passar ali na área. Lógico, falta capacitar um pouco mais. O Remo precisa, inclusive, aproveitar as oportunidades que estão sendo criadas. E este último toque, ele precisa ser mais afinado. Mas acredito que durante a semana, neste... aprimorar essa questão. O Remo que vem jogando taticamente num 3-4-3, alternando pra um 5-4-1. A zaga do Remo, ela se ajeitou bastante. E eu não tô dizendo isso tecnicamente. Tô falando isso individualmente, né? As peças se encaixaram muito rápido, taticamente. A gente vê que o Remo não sofre tanto. O Remo vem de duas boas partidas. O Remo jogou bem contra o São Bernardo. Mas, né, faltou o que eu falei, aquele último toque, a bola chegar. Na rede adversária. Porém, o Remo vem, sim, se notabilizando principalmente pela questão do meio pra trás. Ele conseguiu fazer um esquema de jogo aonde o João Afonso e, ora, o Paulinho Coró, né, se invertendo nos papéis, conseguem chegar dentro da área azulina, um pouco à frente, jogando como líbero. E os dois zagueiros do Remo, ora, jogo passado, o líder de Bruno Bispo, ontem o Bruno Bispo e Rafael Castro, que, inclusive, estreou bem com a camisa do Remo, né, individualmente falando, faz uma linha de três zagueiros e os dois laterais. Isso aí eu vou explicar na mesa tática no vídeo de hoje à noite, tá? E aí, nas laterais, o Clube do Remo, tanto com o Raimar, quanto com o Diogo, que na parte física, né, sobra em campo se falta técnica. Eu acho muito fraco o Diogo tecnicamente, mas na parte física, na imposição, ele consegue superar essa deficiência técnica. Aí é o que a gente precisa da Série C. Os jogadores precisam entender o que a Série C e jogar com vontade, jogar com raça, né, com pujança, pra que possa vencer a partida. Jogar bonitinho, tentar jogar bonitinho, não vai conseguir, porque o elenco do Remo é limitadíssimo, né, mas pra Série C a gente precisa ter vontade e ter uma tática. Vontade e tática pode sim levar o Remo, quem sabe, ao quadrângulo final e quem sabe, a um G8, mas isso aí é pensamento, é história, pra outras lives, outros vídeos, porque o Remo tá muito distante disso. Então o Remo vem se notabilizando nesse estigma tático, né, quando, sem a bola, com a bola, lá na frente, o Marco Antônio pela esquerda invertido e já disse, já que é canhão do outro lado pela direita, vem se invertendo no papel e às vezes o Marco Antônio cobre o meio campo pra ajudar o Pavani, que inclusive ontem também fez uma boa partida, o Pavani que parece, parece que tá vivendo, né, porque o Pavani tava morto no Remo, pra mim, a pior decepção de contratações do Remo, jogador que fez um papel muito bom na Chapecoense, tem qualidade, mas parecia que não queria jogar com a camisa do Remo, inclusive falei várias vezes que se eu fosse presidente do Remo eu demitiria, mas desde o jogo passado vem jogando um bom futebol, né, vem assumindo a camisa dele do clube do Remo, ainda não é, lógico que é de 10, até porque ele não é 10, né, ele é terceiro homem de meio campo, mas vem fazendo uma boa função, sim, fez essa segunda boa partida, né, todo o elenco cresce, inclusive o Pavani vem crescendo na nova função. A visão que eu tenho é que o Rodrigo Santana conseguiu ganhar os vestiares, coisa que o Mourinho conseguiu no início e depois perdeu, o Catalá nunca teve, né, eu acredito que os jogadores me parecem que abraçaram a causa do Rodrigo Santana, quando eu digo me parece, eu não quero estar aqui tropeçando nas próprias palavras, a gente vai esperar mais tempo pra isso, é pouco, né, pra se empolgar, mas, vencemos o São Paulo Corrêa com o Rodrigo Santana, não vencemos por pouco o São Bernardo, né, falta de competência, não existe negócio de sorte, azar é competência mesmo, e vencemos jogando bem ontem o time do Ipiranga, o time arrumadinho do Ipiranga, me pareceu um pouco cansado, mas é um time arrumado, né, time do nível legal pra Série C, mas o Remo venceu e poderia ter 9 pontos dos 9 pontos disputados. Falando em pontos disputados, a gente vai colocar a tabela aqui, o Remo hoje se encontra em 10º lugar, eu sempre falo que essa tabela da Série C, ela é enganosa, ela é uma tabela enganosa, porque tem times aí, por exemplo, o Remo tem 9 partidas, o Ipiranga tem 6 partidas e tem 12 pontos, o ABC tem 8, a Presidência 8, o Náutico 7, times aqui como Caxias com 6, São José com 6, então é uma tabela enganosa, não dá pra gente olhar e ver, ah, o Remo tá em 10º, não, a gente tem que olhar pro que o time desempenha dentro de campo, e é isso que me interessa, até porque é outro nacional deles, vocês sabem, cresceu, contando a verdade, analisando a partida pra vocês, sem emoção e sim com muita razão, tentando ter o máximo de razão possível na hora de analisar, então a tabela ela é enganosa, mas o que vale é como o Remo vem se comportando, o Remo vem se comportando bem nessas últimas duas partidas, apesar de ter perdido pro São Bernardo, a gente vê o Remo em 10º, com 3 vitórias, 1 empate e 5 derrotas, 7 gols marcados, 12 sofridos, menos 5, eu tô olhando pra essa tabela, já que a tabela ela é enganosa, mas, analisando o futebol taticamente falado, dá pra gente ter uma boa esperança do Remo não cair de divisão, a gente já sabe, vocês podem formalizar a opinião de vocês, apesar da sua influência, mas a minha opinião é que o Remo ainda luta contra o Rebaixão, são apenas 10 pontinhos, nós temos mais 10 partidas pela frente, são 30 pontos, o Remo precisa aí de pelo menos 21 ou 22 pontos pra não cair, o Remo vai precisar de 4 vitórias dessas últimas 10 partidas pra não cair, dá pra conseguir? Sim, é impossível? Não, é totalmente possível, até porque o Remo melhorou dentro das 4 linhas por tudo que eu já falo. Classificação, dá pra o Remo classificar? Pessoal, é... é complicado, tá? A gente tem que esperar as rodadas passarem, a gente tem que ser muito frio, e principalmente, torcedor, não se empolgar. Eu acredito que todo torcedor do Remo consciente e coerente, ele não se empolga mais com o Remo, então, não vamos nos empolgar, tá? Vamos não manter o pé no chão, se vier lucro também, se não vier, a gente vai estar catequizado que o Remo fez uma péssima campanha, apesar de ter a maior folha salarial da Série C, e a administração do Remo faz uma péssima administração, Tonião com o Fábio Bentes ali, a junção da desgraça do futebol, não entendem porra nenhuma, e é por isso que a gente está nesta maneira. Segundo o site, chance de gol, a probabilidade de você não cair, chega a ser 20 pontos, 21 pontos, e a minha matemática é 21 pontos, eu acredito que o Remo não vai precisar de 22. nós vamos pelo corte máximo, que é 22 pontos, para o Remo não cair de divisão, mas acredito até que com 21 pontos o time não cai, e se tiver bastante empate, como está tendo, com 20 pontos, quem sabe, mas vamos lutar pelos 22 pontos, quem pensa grande, chega mais longe, então, para se classificar para a segunda fase, segundo o site, chance de gol, 30 pontos, 31 pontos, eu acredito que com 30 pontos pelo mesmo corte de empate, então o Remo precisaria de mais 20 pontos, é muito ponto, nós vamos disputar 30 pontos, o Remo vai ter que ganhar 20, ou seja, o Remo vai precisar de uma média de 60%, 63% da pontuação desses pontos que vão restar, e para não cair, é um pouco mais fácil, são aí 12 pontos de 30, então seriam ali 30% da pontuação que o Remo vai disputar, então acredito que esta matemática ela vai se descomplicar mais ainda no jogo Remo e ABC, o Remo joga com o ABC segunda-feira, hoje o ABC joga com o Volta Redonda, um jogo parelho, inclusive acho que o processo do Remo tem que ficar ligado nessa partida, o jogo entre ABC e Volta Redonda, e o ABC está atrás do Remo, com 2 vitórias, 3 empates, 3 derrotas, 7 gols marcados e 8 sofridos, um saldo de menos 1, tem 1 ponto a menos que o Remo, porém tem um jogo a menos, uma vitória do Volta Redonda até o empate seria uma boa pontuação, se o Volta Redonda quiser vencer também, já está lá em 5º, lá em cima, não seria nada mal para o Remo, e o ABC jogaria com pressão perante o clube do Remo na segunda-feira, o jogo será em Natal, e essa próxima rodada vai falar muito do que a gente pode esperar do Remo, acredito, se o Remo vencer essa partida contra o ABC, o Remo, aí sim, entra numa luta pelas oito vagas ali, ou de 3, 4, que ainda restam, Volta Redonda para cima já está com 16 pontos, é uma pontuação muito distante para poucos pontos que serão disputados, então o meu pensamento é que o Remo ainda luta em muito contra o rebaixamento, não dá para se empolgar, porém o Remo vencendo o ABC, a gente vai voltar a jogar antes de casa contra o Ferroviário, Ferroviário do Ceará que está lá embaixo, tem oito jogos, duas vitórias, um empate, cinco derrotas, faz uma campanha muito irregular, 18 gols sofridos, é a pior zaga da competição, perde até para o CSA, então, ganhando o ABC fora de casa, meus amigos, o Bainão vai entupir ou será, eu colocaria o jogo no Mangueirão e aí pegaria a renda, pegaria a força com o Fenômeno Azul e aí eu acredito sim, vencendo o ABC, vindo jogar com o Ferroviário no Bainão, no Mangueirão, mas enfim, em Belém, o Remo ganhando-se as duas partidas, aí sim, a gente escapa de uma vez do rebaixamento, acredito eu, e começa a pensar aqui em cima, olhando para uma classificação no jogo. Nosso vídeo de hoje foi esse, à noite eu vou gravar outro vídeo, ou abrir uma live para falar de tática, para a gente falar como o Remo mudou dentro de campo com a mesa tática junto com vocês. Valeu galera, um abraço, até o Souza, sigam lá o nosso Instagram, roupa tendência da line CRP3, e também os nossos patrocinadores, gratuito, multiprint, Marcelino, 355, império de sabor, plumatex, é só energia solar. Valeu galera, até mais tarde, fui. eu vou gravar e aí, eu vou gravar